Música Ficou decidido em audiência pública da Comissão Especial de Liquidação de Empresas que a Procuradoria-Geral de Justiça, o Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Transportes serão oficiados sobre a ata da reunião desta quinta-feira. Tanto os convidados como os parlamentares que estiveram presentes se sentiram desrespeitados pela ausência, mais uma vez, da Rio Trilhos e da Secretaria de Transportes. O objetivo da audiência pública era discutir questões relacionadas às obras da Estação Gávea do Metrô, que estão paralisadas desde 2015. Primeiro que aquela estação está representando um risco para a sociedade. Então esse risco é a primeira coisa que a gente precisa resolver. Agora, como um todo, a gente tem que melhorar a condição de transporte da população. Então essa linha é uma linha muito importante ali, porque ligaria outros pontos turísticos importantes da nossa cidade. Então são muitas questões. Agora, o que fica para mim é de fato, o que a gente vem, aliás, nessa comissão há muito tempo percebendo, falta de vontade política, falta dos entes se juntarem para realmente resolver. A situação da Estação Gávea tem chamado a atenção dos moradores do bairro. A concessionária Rio Barra tem feito monitoramento e relatórios sobre a segurança do local. Em 2018, os túneis foram alagados, sendo essa uma decisão temporária, mas que na prática já dura quatro anos. Moradores se preocupam com o fato porque infiltrações já apareceram na PUC e estão temerosos que uma tragédia possa acontecer. Nós não temos notícias dos construtores, a tal da pesquisa do solo lá embaixo, como é que estão as estacas, enfim, não temos notícias nenhuma, apesar que eles dizem que está tudo sob controle. Então é uma insegurança grande para a população da Gávea, que não seja um novo derramamento como foi em São Paulo. É muito preocupante, sim. A estação está fechada desde 2015, 2016. A gente está numa situação em que a sociedade fica no meio dessa briga contratual entre a Rio Trilhos e demais concessionárias. Nos interessa muito que a Rio Trilhos traga para si a responsabilidade, pensando nos moradores, em todas as instituições que estão ao redor da própria obra, que está lá paralisada e correndo risco, o próprio Tribunal de Contas já verificou isso, o risco iminente de danos, não só ao patrimônio particular, patrimônio público que está próximo e aos transeuntes, aos estudantes da PUC. Então é de grande preocupação para todos. Para a presidente da comissão, deputada Adriana Baltazar, é necessário retomar as obras urgentemente para que não só os moradores do bairro, mas toda a população seja atendida por mais uma estação. E torcer para que não aconteça, como na Estação Carioca, que segue inacabada há mais de 40 anos, esperando uma obra do subsolo que serviria para desafogar a linha 2. É chamar a atenção com essa comissão, com o trabalho de vocês, da TV Alerj, da gente realmente ter uma reunião decisiva do encamento dessas situações todas.